A gente consegue garantir essa infraestrutura e, em cima disso, a gente resolveu um problema que o Brasil persegue, pelo menos desde a década de 80, que é a questão da identidade. É assim, se você, de fato, está falando com uma pessoa, que é aquela pessoa, identificando, isso é fundamental, estruturante para um país como o Brasil. Nenhum país do mundo conseguiu um patamar de desenvolvimento sem endereçar esse problema. Então, isso é um projeto muito caro, talvez todos eles aqui, se eu pudesse destacar a relevância, a carteira, assim, é para a gente um projeto extremamente caro, no sentido da importância que a gente está dando para ele. Ele é um projeto que começa com viés de segurança, mas ele é só uma ponta desse iceberg, né? Na verdade, o que a gente está buscando, quando a gente fala de sim, é buscar entregar a cada cidadão brasileiro uma espécie de um token de identificação, conectado lá com o GovBR, onde a pessoa possa estar exercendo lá o direito dela, ou perfeitamente identificado, ou você está fazendo uma política pública, né? Você está falando para o Luiz, você está entregando aquilo, o Luiz é que está falando com o Estado e o Estado está falando com o Luiz. É uma relação de um para um, que eu acho que é importante a gente passar. Hoje a gente está atingindo aí, essa semana, na verdade, estamos atingindo aí cerca de um milhão já de emissões, né? A gente já tem 12 Estados que estão integrados a essa emissão. Vamos mudar essa estrutura, né? Porque hoje ela ainda está, o CPF é o login único. Essa mudança acontece agora no segundo semestre, de sair de uma solução que ainda é por API de comunicação para uma solução baseada em blockchain, lá com o parceiro CERPRO. E isso permitirá aí com que a gente tenha maior celeridade, né? E essa troca aí de informações, de informação, inclusive de atualização da situação do CPF. Então, a gente entende que isso é fundamental dentro desse processo que eu entendo aí para a estruturação do país. A nova carteira atua como um token. E em cima dela, o mecanismo de autenticação e assinatura é o GOV-VR. Então, esses dois layers aqui são importantes que tenham padrões de segurança que confiram, né? Qual é a grande ideia que a gente vislumbra dentro de uns três anos e meio a gente ter aí num ciclo de governo fechado, né? Uma população que efetivamente, se a gente já tem 150 milhões, que a gente tem uma aceleração dessa distribuição, né? Das novas sims para que, de fato, você tenha... Ela já sai com a possibilidade da pessoa ser ouro. Então, você teria um cidadão perfeitamente identificado, capaz de exercer, né? Como eu disse, direitos ou cumprir deveres no mundo digital de forma plena. Essa que é o grande, assim, meta que eu diria para você. E se a gente pudesse resumir um pouquinho dessa estratégia. Você mesmo lembrou que estamos desde a década de 80 discutindo uma identidade. Eu acompanho profissionalmente, intensamente, desde o primeiro RIC. Então, assim, é muito difícil mesmo. 27 polícias, 27 institutos identificados. É muito... E um orçamento... Sem falar nas associações. É dinheiro. Você tem lá o AB com a sua carteira. Não, e aí, no meio disso, eu tive gente comprando sistema EIFES. Cada um comprou um... Enfim, tudo o que surgiu ao redor. Mas você tocou num ponto e aí a primeira dúvida que bate é... Eu já tenho 70 milhões de assinatura Prato ou Ouro. Que, basicamente, é o novo certificado digital. Especialmente porque ele é gratuito ao cidadão. Então, não há... Ele tem um papel... Fundamental. Óbvio aí nessa parte. Eu preciso da identidade hoje em dia? Para que eu preciso deste segundo componente? Se eu tiver 150 milhões de ouro e prata, não resolve? Primeiro, a gente está discutindo assim. Vamos voltar um pouquinho à pauta da segurança. Ok. E olhar um pouquinho da necessidade que a gente tem ainda. Se a gente analisar no futuro, daqui a alguns anos, muito provavelmente, né, Luiz? A gente vai ter uma substituição plena do documento que hoje, né, até... Sim. Desse documento ainda físico por um documento digital. Isso é natural. Mas a gente ainda tem, né, para você ter aqui uma... Eu me arriscaria a dizer que no momento que o Serpro botou a carteira de motorista no celular, isso já aconteceu. Eu acho que ainda existem algumas questões importantes para a gente colocar. Quando a gente fala desse próprio QR Code que a gente está aqui e a ideia de que isso aqui contenha, vamos dizer assim, fosse um golden record aqui com informações desse cidadão. Que quando a gente vai pensar numa agenda dele de fazer a sua identificação, né, a gente ainda tem uma diversidade, né, eu brinco, às vezes, até um comparativo com alguns países europeus que, óbvio, estão na vanguarda, né, da questão da agenda digital. Mas o desafio brasileiro ainda requer isso, né, eu acho que a gente vai chegar num ponto onde isso aqui será nesse... a gente vai poder prescindir disso. Mas ainda não é o momento, né, a gente vai ali para Manaus, anda duas horas de barco, você se depara com uma realidade. Você entra, vai para o Nordeste, você pega um carro, você se depara com uma outra realidade. Quando a gente tiver uma infraestrutura capaz de que isso, de fato, seja endereçado dessa maneira, eu entendo que é o futuro, né, que vai chegar. Nós estamos mudando a tecnologia de validação e de fornecimento desse CPF. Certo. Hoje ele é um processo... Hoje é tipo o ConectaGolio, mano. Hoje é uma API, né, uma conexão que é feita e isso está indo para um processo blockchain e os estados estão se adaptando a isso, inclusive São Paulo. Então, eu acho que na medida que a gente mude isso aí, mude essa forma de interação, São Paulo, obviamente, acompanha esse processo e está se preparando para isso. Eu acho que é natural que essa adesão possa estar acontecendo. Essa mudança tem algum impacto no custo do projeto, no desenho do projeto, facilita de alguma maneira... Ela facilita, ela minimiza os custos, principalmente internos, né, para a emissão desse documento e eu acho que robustece melhor, até porque ela passa a ser uma via de mão dupla ali para efeito de atualização do próprio CPF, né, na medida em que algum ajuste tenha que ser feito, ela também permite a uma rede fundicionária, a Receita Federal, né, acata aí a substituição. Então, tem uma mudança, reduz custo e melhora a eficiência desse processo. Vocês mantêm aquele calendário? O que vocês acham? Hoje, sim, a nossa expectativa é que na medida em que essa nova modalidade dos 12, na medida em que a gente fizer essa virada da tecnologia, porque os estados já estão se adaptando a essa nova virada, já estão... Esses que já aderiram. Os 12 que já aderiram ainda estão em API e vão para esse processo, esse processo de homologação já iniciou, então, esse processo de transposição dessa tecnologia para o blockchain e para o B-Cadastro já começou. À medida em que isso implante, que a gente faça essa fase de homologação, finaliza essa fase entre a homologação e outros estados. Nós temos ainda cinco estados que ainda estão um pouco mais atrasados dentro desse processo, a gente está tentando viabilizar isso com eles, atuando em indicar atas de registro, verificar recursos com o próprio Ministério da Justiça, que é um parceiro importante, além da Receita Federal, dentro desse processo. E eu acho que a gente consegue, sim, ali o nosso data-alvo, por enquanto, está lá marcado no dia 6 de novembro. Em novembro. Perfeito. Inclusive para ter todo mundo aderido. Todo mundo aderido. A nossa meta é que pelo menos uma emissão ali seja feita pelo Estado.